Durante a pandemia da Covid-19, 11 organizações brasileiras que juntas compõem a Rede Ativistas pela Educação do Fundo Malala, realizaram formações, pesquisas, acompanhamento das políticas públicas de educação e análises etnográficas sobre o ensino remoto. O objetivo era unir forças para atuar na garantia do direito à educação de todas as pessoas, especialmente as meninas. Este objetivo continua sendo a principal luta dessas organizações, defender o direito à educação em todo o território brasileiro. Juntas, em Rede, encontraram em 2022, ano eleitoral, uma oportunidade para debater a prioridade da educação na agenda política brasileira em um cenário de recuperação lenta da pandemia. A Rede trabalhou para que compromissos reais com os direitos humanos fossem obtidos pelas candidaturas, em direção a uma sociedade justa, inclusiva e democrática. Dentro deste projeto, a campanha Meninas Decidem fez um chamado para que todas as jovens do país entre 15 e 17 anos emitissem seus títulos de eleitoras e compreendessem a importância do título e do voto na construção de uma sociedade melhor. Na luta por direitos, a Rede Malala, a campanha e seu comitê diretivo lançaram a Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas eleições de 2022. O documento contém 40 pontos para garantir um financiamento adequado à educação nos próximos governos. 20 meninas, entre elas meninas negras, indígenas, quilombolas do campo, trans, travestis e com deficiência das diversas regiões do país, formaram um comitê que elaborou o manifesto Meninas Decidem. O documento expressa as necessidades e demandas das adolescentes de todo o país em relação à educação pública após as eleições. O projeto, coordenado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, incidiu sobre a pauta educacional em todo o país. Organizou diálogos entre meninas, sociedade civil e partidos políticos para discutir a Carta Compromisso e o Manifesto das Meninas. Fez com que jovens de todo o país lutassem por suas demandas nas escolas. E, por fim, monitorou a participação das pessoas eleitas comprometidas durante os 100 primeiros dias de legislaturas e governos em 2023, com a finalidade de monitorar de perto se a garantia do Direito à Educação está sendo priorizada como deve ser. O projeto de compromisso pelo Direito à Educação é uma ferramenta para a construção de uma sociedade melhor. A luta pela educação pública de qualidade é contínua. Se quisermos mudar o Brasil, que comecemos pela educação.